Evacuaram o laboratório. O Doutor Wu trabalha pra nós. Não é um dinossauro de verdade. Não, não é garoto. Imagine um menor, bem menor. Inteligente, mortal, capaz de se esconder de tecnologia militar. Calma, garoto. Nós, nós, nós estamos do mesmo lado, não é? Por aqui. Estão nos caçando. Nós ou só você? Nós. Vê aquele cano. Talvez eu consiga chegar ao andar superior pela ponta dele. Você pode subir até ele por aqui. Opa! Os ossos. Podemos usar os ossos. Bom trabalho, garoto. O apatossauro chega ao seu cumprimento total em apenas 10 anos. Isso quer crescer de repente. O apatossauro é um dos maiores animais que já pisou na Terra. Um adulto é maior do que dois ônibus escolares estacionados juntos. Você sabia que o apatossauro não consegue mastigar e engole as plantas inteiras? Ele obviamente nunca ouviu seus pais. Nossos paleogeneticistas usaram alguns segredinhos para melhorar a genética natural dos dinossauros. Aqui vai uma dica. Mais dentes. Apatossauro significa lagarto falso. Isso provavelmente se refere ao nome falso que ele costumava ter, brontossauro. O apatossauro é um dos maiores animais que já pisou na Terra. Um adulto é maior do que dois ônibus escolares estacionados juntos. Eu vou ver se tem outro jeito de sair daqui. Ah, acho que não. Ah, 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 ah Oh, isso é caro Eu não vou ter que pagar por isso, né Eu caibo lá. Eu acabei de retirar! Consegue remover o que está prendendo a estante de exposição? Eu acabei de retirar! Eu acabei de retirar! Bom trabalho, garota! É o Charlie. Temos que distraí-lo? Eu tenho uma ideia! Eu acabei de retirar! Eu acabei de retirar! Eu acabei de retirar! É 20 minutos para percorrer toda a Isla Nubla. Mas eu levaria o mesmo tempo... Vamos, mexa-se! Eu acabei de retirar! 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 Espero que goste de brincar, Echo. Vamos! Deixem-me só encontrar o hologramazinho, senhor. Vai ser assim, né? Calma, calma, calma. 74, 58 vezes para... 190, precisamos de mais. O quê? Dentes. Precisamos de mais dentes. Larry, ainda está aí. Preciso que abra o setor 9. 9? Está brincando. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou, não se esqueça de se inscrever. Assim você vai receber todas as novidades em sua box ou no e-mail. Galera, também temos o meu Facebook. É facebook.com.br MUTUGAMER E não se esqueça de me seguir no Twitter. Twitter.com.br Valeu pela atenção e até o próximo vídeo.